Meu nome é Beatriz Souza, eu sou bolsista do projeto Atlas Linguístico do Brasil com bolsa de fomento CNPq orientada pela professora Silvana Ribeiro e estou aqui hoje para apresentar a pesquisa Amuleto estudando o lexo religioso da região sul com base no corpus do projeto Alib. A pesquisa que é apresentada, ela faz parte do subprojeto do projeto Alib intitulado Religiões e Crentes Descrevendo Áreas de Letais Brasileiras Nascentes em 1953 que é coordenada pela professora Silvana Ribeiro e utiliza para análise de dados do questionário semântico-lexical do projeto Alib na área temática de religiões e crenças As atividades realizadas, elas centralizam-se na descrição da variação diatópica na busca e identificação de regiões geletais conforme Nascentes em 1953 e os trabalhos PBIC de Ribeiro e Atial de 2018, 2019, 2020 e 2021 Nós temos como objetivo conhecer, analisar e entender a realidade linguística brasileira focando no estudo do léxico, especificadamente no que tange a área temática das religiões e crenças Atestar a permanência ou não do traçado original de Nascentes, considerando o léxico assim como Ribeiro fez em sua tese em 2012 e construir o perfil das comunidades de fala através do traçado de isoglosses a fim de agrupar as comunidades linguísticas em suas divergências e semelhanças Em relação à nossa metodologia, nós utilizamos a mesma metodologia adotada pelo projeto Alib então nós temos uma rede de pontos, informantes e questionados Em relação à rede de pontos, a base de dados lexicais foi obtida a partir da audição da fala de 188 entrevistados, pertencentes a inquéritos de 17 localidades do estado do Paraná 10 localidades de Santa Catarina e 17 localidades do estado do Rio Grande do Sul Os informantes são 4 informantes por cada localidade, de ambos os sexos e 2 faixas etárias A faixa etária 1, de 18 a 30 anos e a faixa etária 2, de 50 a 65 anos e eles são do ensino fundamental Exceto nas capitais, que são acrescidos mais 4 informantes, ou seja, 8 informantes por cada capital e eles têm um nível universitário Os questionários, como eu disse antes, o questionário utilizado é o semântico lexical do projeto Alib na área temática de religiões e crenças e que aborda o estudo de 8 questões Porém, nessa pesquisa, nós vamos nos atentar apenas aos resultados obtidos para o QSL 150 que vem formulado no questionário da seguinte forma Como chama o objeto que algumas pessoas usam para dar sorte ou afastar males? Então, referente aos resultados, foram encontradas as seguintes lexias para designar o objeto que se buscavam apurar a partir da questão 150 Então, tivemos um total de 157 respostas válidas e aqui nós temos as formas lexicais Amuleto, Figa, Trebo, Pé de Coelho, Talismã, Protetor da Defensor, Ferradura, Guia da Sorte, Arruda e Patuá Ainda tivemos outras formas lexicais que surgiram porém com um número menos significativo de ocorrências ou seja, elas ocorreram inferiormente a 4 vezes por isso, para melhor dimensionar os dados foram agrupadas aqui nesses grupos de outras denominações inferior a 4 ocorrências que foram as lexias Medalhinha da Sorte, Medalhão, Crucifixo, Palma Benta, Ima da Sorte, Fitinha da Sorte Pingentinho, Santinho, Escapulário, Breve, Corrente e Correntinha Agora, falando da cartografia de dados hoje nós vamos considerar somente a presença versus ausência de cada lexia por localidade Temos um total de 44 localidades pesquisadas e duas cartas para a região sul A primeira carta aqui apresentando os resultados acima de 15% onde nós temos a lexia amuleto presente em 35 das 44 localidades estudadas seguido da lexia figa presente em 14 presente em 13, desculpa depois temos a lexia trevo presente em 10 das 44 localidades pede coelho presente em 7 e aquele outro grupo das ocorrências que tem ocorrência inferior a 4 vezes presente em 14 das 44 localidades pesquisadas Na nossa segunda carta a gente tem aqui os resultados abaixo de 15% onde temos a lexia talismã presente em 6 das 44 localidades pesquisadas seguida de protetor e defensor e guia da sorte presente em 5 ferradura e arruda presente em 4 e a lexia pato A presente em apenas 3 das 44 localidades pesquisadas Ainda tivemos aqui dois pontos onde tivemos um total de ausência de respostas que foi o ponto 211 da cidade de Tomazima e o ponto 226 da cidade de São Miguel do Oeste Podemos concluir então que as respostas para o QSL 150 se mostram bastante produtivas o que se observou nessa pesquisa foi o surgimento de nomenclaturas genéricas e observou que essas nomenclaturas genéricas elas vêm ganhando força entre os informantes Um estudo diatópico mais ampliado pode comprovar possíveis conceptualizações semânticas que estão ocorrendo para o referente que se busca apurar e se o surgimento dessas lexias genéricas é sim um traço diatópico distintivo Aqui eu trago as minhas referências E queria deixar registrados aqui os meus agradecimentos A FIBIC UFBA e a UFBA Ao Projeto Alímpico Todo Suporte e Opoio Ao CNPq, minha atual bolsa de fomento e a FAPES do que era minha bolsa de fomento na época em que realizei a pesquisa E ao Congresso UFBA pela oportunidade de apresentar meu trabalho A todo mundo que está assistindo, muito obrigada